Abrir o paredão do barretão, agora eu quero vereitão Cavalo inimigo, meu cavalo violento Abriu as porteiras, viajou, decolou, foi embora Vai com Deus e Nossa Senhora, sensacional Sérgio Maitiano e Gustavo Lima, pode cantar O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com o outro esteja vivendo bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca ouve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive Diz-se ao meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus, seja feliz com o seu amado Eis aqui um peito aguardo Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Crenhas que ainda te possa lutar Valeu embaixador, obrigado pelo carinho E pra cantar comigo agora vem aí Bruno e Marrone Vai com Deus, seja feliz com o seu amado Tens aqui um peito aguardo Tens aqui um peito aguardo Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Crenhas que ainda te possa ajudar Olha quem tá chegando aí pra cantar comigo também Leonardo Eduardo Costa Segura Vá com Deus Seja feliz com o seu amado Eis aqui um peito aguardo Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Crenhas que ainda te possa ajudar Ah, quem gostou levantar a mão e se me bate para Gustavo, vamos ver se o pessoal recorda dessa aqui Do seu primeiro DVD que estourou Desce a viola embaixador Segura O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce Vai maior e maior ainda No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Segura 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 É demais a minha dor Quando vem a saudade Toz demais a minha dor Alá, do país, eu adoro. Alô, fila aqui. Oh, 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 ai, ai, ai. Oh, 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 ai, 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 ai. Meu amor, por favor, não me deixe Vem comigo, vamos ali na esquina comer um peixinho E pra relaxar vamos mergulhar depois na piscina Pois só com você eu me sinto feliz, oh minha menina O meu amor por você é profundo Pois só com você eu me sinto o homem mais feliz do mundo E vem pra cá, vamos almoçar hoje fora Mas você tem que me prometer que não vai embora Sérgio Martiana, não ir por um beijo Aqui, rapaz Goodbye, Joe, me queres gol, me amai Me queres gol, bom, te pirou, que John te bai Ai, de fonte, estresse, de longe Pio, me amai Só um apego, oh, eivipipum John te bai Jambalaya, Crispia, Rande, Filegão Gostou na área, Unagonda, Xeremio Piquitá, Fiu, Frutche, Rande, Pilogueiro Só peguam, e vivipum, de ontem baiu Jambalaya, Crispia, Rande, Filegão Gostou na área, Unagonda, Xeremio Piquitá, Fiu, Frutche, Rande, Pilogueiro Só peguam, e vivipum, de ontem baiu E vem pra cá, vamos almoçar, tô de fora Mas você tem que me prometer, que não vai embora Pois faz demais, anda? Não emprovei Aqui, papai Arriba, Moura Arriba, Moura Quero casar-me contigo Venha logo, que eu não aguento Tanta solidão Estar assim longe Na distância do seu coração Pra sempre Vai estar, te amo Mesmo assim Meu amor Até o sol não brilha Mas pra mim Quero casar com você Eu te amo Te quero Só pra mim Vou morrer Sem você Sem você Sem você Dentro de mim Meu amor Estou aqui Quantas lágrimas Chorei O sol se pôs E você não mais voltou Outra vez Outra vez Vai ser Assim Vou dormir Sem meu amor Sem meu amor Venha logo Eu sonho Eu sonho toda noite Com você Mas que saudade Não vou mais sofrer De solidão Pra sempre Vai estar Vai estar Te amo Mesmo assim Meu amor Até o sol não brilha Mas pra mim Quero casar com você Eu te amo Te quero Só pra mim Vou morrer Sem você Dentro de mim Meu amor Estou aqui Quantas lágrimas Chorei O sol se pôs E você Não mais voltou Outra vez Vai ser Assim Vou dormir Sem meu amor Vinha Cachaqueira Bora de cachaca Cachacar Muchacha Cachaqueira Cachaqueira Rainha da noite Deus é do amor Cachaqueira Cachaqueira Bailando cachaca Eu te entreguei meu coração Cachaqueira Cachaqueira Rainha da noite Deus é do amor Tua maneira de bailar Cachaca Me fez entregar Cachaqueira Me fez entregar Cachaqueira Me fez entregar Cachaqueira 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 Com você Te quero assim Como tu és Aos teus caprichos Quero me entregar Te quero assim Como tu és Eu tão bonito Que tu me das Eu gosto de tudo Que você tem Porém tem algo Porém tem algo Que eu gosto mais Tua maneira de bailar Cachaca É que te deixa Tão especial Tua maneira de bailar Cachaca É que te faz Tão secas E tão sensual Cachaqueira Cachaqueira Rainha da noite Deus é do amor Cachaqueira 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 Rainha da noite Deus é do amor Tua maneira de bailar Cachaca Me fez entregar Te a ti meu coração Tua maneira de bailar Cachaca Me fez entregar Te a ti meu coração Ei Cachaca Canto com Sérgio Machanda Te quero assim Como tu és Aos teus caprichos Quero me entregar Te quero assim Como tu és É tão bonito O que tu me das Eu gosto de tudo Que você tem Porém tem algo Que eu gosto mais Tua maneira de bailar Cachaca É que te deixa Tão especial Tua maneira de bailar Cachaca É que te faz Tão séculos e tão sensual Cachaqueira Cachaqueira Rainha da noite Deus é do amor Cachaqueira Cachaqueira Bailando Cachaca Eu te entreguei meu coração Cachaqueira Cachaqueira Rainha da noite Deus é do amor Tua maneira de bailar Cachaca Me fez entregar Te a ti meu coração Tua maneira de bailar Cachaca Me fez entregar Te a ti meu coração Cachaqueira Cachaqueira Rainha da noite Deus é do amor Cachaqueira, cachaqueira, bailando cachaque até de mim coração Cachaqueira, cachaqueira, rainha da noite, deusa do amor Tua maneira de bailar cachaqueira, me fez entregar até de mim coração Tua maneira de bailar cachaqueira, me fez entregar até de mim coração Eita cachaquita gostosa demais Essa música vai pra todos cabra safado, bebum e vagabundo Assim como eu já fui um dia, mas eu tô mudando Quem já foi canta comigo assim Quem me vê chorando assim, sente até pena de mim Sou um homem abandonado pelas ruas Minha noite eu já não tenho sono, estou perdido feito um cão sem dono Na sarjeta chorando por ela e brigando com a lua Já nem lembro mais meu endereço Vivo abandonado em praças no mundo duro Já tô cansado de viver xingado Seu cabra safado, bebum e vagabundo Tô em estado de calamidade Não escondo a verdade, tô mesmo sofrendo A minha vida é de bar em bar O que é que eu faço pra ela voltar? Meu estado é irreversível, eu estou morrendo Me arrependo do dia que dei amor pra ela Eu pensei que seria só um amor de novela Mas na minha HCM eu ganhei e transplantei meu coração E hoje ela vem me dizer que sou seu gostosão Já nem lembro mais meu endereço Vivo abandonado em praças no mundo duro Já tô cansado de viver xingado De cabra safado, bebum e vagabundo Tô em estado de calamidade Eu não escondo a verdade, tô mesmo sofrendo A minha vida é de bar em bar O que é que eu faço pra ela voltar? Meu estado é irreversível, eu estou morrendo Me arrependo do dia que dei amor pra ela Eu pensei que seria só um amor de novela Mas na minha HCM eu ganhei e transplantei meu coração E hoje ela vem me dizer que sou seu gostosão Mas eu me arrependo do dia ter dado amor pra ela Eu pensei que seria só um amor de novela Mas na minha HCM eu ganhei e transplantei meu coração E hoje ela vem me dizer que sou seu gostosão E hoje ela vem me dizer que sou seu gostosão Éimizei que sou seu gostosão Eu acho que sou seu gostosão QUÊ AVjing Como naves em ações É o meu amor por você São estáveis emoções Que dão forças pra viver Vou te buscar Onde você estiver Sempre Faço tudo pra te ter Pra do meu lado ser feliz Hoje mesmo vou gritar Para o mundo todo ouvir Eu te amo demais Não sei nem como explicar Só o amor sou a paz e no mundo eu vou espalhar Tudo que é de bom eu quero te mostrar Vem vamos viver o amor eterno só eu e você Como as rosas eu sou um botão e você é a flor Só pensou no seu Só pensou no amor Como naves em ações É o meu amor por você É o meu amor por você Eu quero viver o amor eterno só eu e você Faço tudo pra te ver feliz Nunca mais Nunca mais vai ter partida Sempre junto eu e você Sempre junto eu e você Como as rosas eu sou um amor eterno só eu e você Como as rosas eu sou um botão e você é a flor E viver o amor eterno só eu e você Tô pensando no amor eterno só eu e você Tô pensando no amor eterno só eu e você Tô pensando no amor eterno Tô pensando no amor eterno só eu e você Moçada faceira e endiada buena de quantia Sérgio Maiti anda chegando com banda suleira pra animar o cabaré adubilhia Vai ter cabaré essa noite nos cafundó adubilhia Muito fã, dango e folia pra prendaiada dançar E a gaitada começou, tem guitarrada no compasso da bandeira E a bandaiada faceira, piochada, sarracojada Já convidei os serrano, os monarca e minuano Os farrapos vem chegando pra bailar com nós também Tá voltando o gaúcho da fronteira e o baitaca missioneiro E no cabaré adubilhia hoje não tem pra ninguém Quando não fez trela da alva, aqui é do chaleira já quase no clare é o dia Meu bimbo de arreio relixa na estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em puleirada Mas tu tem que levar choque, fica grudado nos pios Pra não ter terra de bombacha nas festas da derroca e riu A luz puxa o cheiro, se assustemo Que no perigo a bala vem, nós se abaixemo A luz puxa o cheiro, se assustemo Que no perigo a bala vem, nós se abaixemo Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Eu vou dançar, vandango de galpão Coisa melhor que tem pra alegra o coração Eu vou dançar, vandango de galpão Coisa melhor que tem pra alegra o coração Delegaita e delegaita, que a cruzada não é mansa Em bailantas de fronteira, todo mundo cai na dança E delegaita e delegaita, que a cruzada não é mansa Em bailantas de fronteira, todo mundo cai na dança Já convidei os serrano, os monarca e minuano Os farrafos vêm chegando pra bailar com nós também Tá voltando o gaúcho da fronteira E o baitaca missioneiro E no cabaré do vilia, hoje não tem pra ninguém Quando o rupicelo atalva, a catóxaleira já quase no clareal dia Meu pingo de areia, o relixa na estrevaria Enquanto uma zaracura vai cantando em puleirada Mas tu tem que levar choque Fica grudado nos fios pra não te enfiar Andandoibam baixa nas setas da derroca e rio Inhacuinha povara, inhacuinha, benpupu Inhacuinha povara, baribaribum Inhacuinha povara, inhuacuinha povara, baribum Alas por mito, xağı-xá, não já sustemo Que no perigo a bailar vem, nós já baixemo Alas por mito, xağı-xá, não tinha sustemo Que no perigo a bailar vem nós já baixemo Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Tô voltando pra ficar É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar Eu vou dançar andando de galpão Coisa melhor que tem pra alegrar o coração Mas eu vou dançar andando de galpão Coisa melhor que tem pra alegrar o coração Delegaita, em delegaita, que a cruzada não é mansa Em bailantas de fronteira todo mundo cai na dança E delegaita, em delegaita, que a cruzada não é mansa Em bailantas de fronteira todo mundo cai na dança E delegaita, que a cruzada não é mansa